Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu vou daria e apagaria tudo que nos faz a gente sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade que me apaixonar por você A gente se perdeu e não se encontrou mais João e Helena terminaram Quer namorar comigo? Assim? Why, seu app de vídeos curtos